Tu és psicóloga, tem muita gente que acha, há muita controvérsia, tem muita gente que ainda acha que é bobagem, mas as pessoas que fazem uma análise, uma terapia, elas estão mais predispostas ou elas conseguem ver o problema de uma forma mais antecipada? O que a gente vê é que quem consegue ir para a psicoterapia buscar essa ajuda, consegue falar do que está sentindo, tem respostas melhores para quando vem essa questão do estresse, da pressão, porque está tendo um lugar para falar. Poder ouvido por alguém. Exato, e poder dar nome para o que sente. Então, eu tenho uma dor, eu tenho um sentimento, é que é um lugar que eu posso ser escutado e alguém vai poder pensar comigo uma alternativa, uma saída. Porque o trabalhador sofrer sozinho e ter que buscar, às vezes, no meio do que ele está sentindo, uma saída, às vezes é difícil. E poder falar desse sentimento e do problema, do que está se passando, auxilia bastante. O que vai, esses eventos que começam agora, mês de maio está começando, hoje, primeiro de maio, já estamos começando o quinto mês do ano, esse ano vai correndo. Mas, o que está, esses encontros, o que são, o que eles pretendem? São promovidos pela... Pela Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, que é o que está organizando o Conselho Municipal de Saúde. Então, são conferências macro-regionais sobre saúde do trabalhador, que tem acontecido nas regiões, com o propósito de levantar propostas, né, para a saúde do trabalhador, para nível estadual e nacional. Porque hoje nós não temos uma política efetiva, né, de saúde do trabalhador. Então, essas conferências levantam propostas para levar para a etapa estadual e nacional. Então, para discutir essa questão de saúde do trabalhador e propor uma política, né, nacional. Sim. Então, vai ter... E que problemas que estão em debate, então, que podem, que podem depois se tornar uma política pública, que, para se atacar nesses problemas? Eu participei da... Acompanhei toda a conferência macro-regional de Caxias do Sul, né, moro lá e acompanhei toda a conferência lá. E tem surgido diversas propostas de vários segmentos, tanto setor público, privado, né, trabalhadores considerados os... Trabalhadores informais, né, quando dizem que não tem CLT, informais, participaram, levaram propostas. Então, todos podem participar e levar propostas que contribuam para a melhora, né, da saúde do trabalhador hoje para as relações de trabalho. Mas que propostas que tu ouviste já, né? Hoje, enfim, lá em Caxias, as mais votadas, né, foram as ligadas à saúde mental do trabalhador. A questão do assédio moral tem sido muito discutido, né, e nós temos visto essa discussão não só na conferência, mas as entidades têm levantado muito essa questão do assédio moral, que é causador de sofrimento psíquico, do adoecimento do trabalhador, e que é difícil de mensurar, né, provar o assédio moral. Então, tudo isso é um dificultador, então tem sido bastante discutido. Então, foi uma proposta levantada e eu acredito que é por aí, assim, né, a questão das relações de trabalho também, né, de como dialogar com o empregador, porque nós temos que aproximar, né, o trabalhador, do empregador, que haja essa aproximação, esse diálogo, né, porque enquanto houver aquela dicotomia, aquela divisão, fica difícil construir. Embaixo não tem como, né, tem que estar os dois para o mesmo lado. Exato. Mas e como é assim, eu, por exemplo, hoje tem muita tendência, existem tendências, né, alguns empregadores acham a questão do horário não é a questão mais primordial, mas a questão da produtividade, outros acham, não, que isso é importante. Então, limitar áreas, usar internet, não usar internet, né, eu estou falando de coisas, assim, do dia a dia que devem te chegar. Como assim, já que é um público tão misto, já que tem empresas que são grandes, né, que é de uma forma tão mista, como juntar essas ideias? Que a pessoa procurar um trabalho onde ela realmente esteja de acordo com a filosofia dela, já que estamos numa fase de pleno emprego, o que que surge, assim, como saídas? É um desafio, né? É um desafio, não tem... Que é pessoal, mas também é no coletivo. É. Porque não é só pessoal, né, tem uma realização pessoal, mas tem uma coisa no trabalho, tu és o coletivo. Tem o colega, aqui nós temos vários colegas, eles têm vários modos de pensar, né, a gente, um prefere, sei lá, trabalhar mais num horário, o outro no outro, como conjugar isso? É, difícil, é um desafio, né, e por isso que nós convocamos para as conferências, né, para as macros, que venham todos, né, os segmentos, discutir, colocar o seu posicionamento, né, e não, eu penso dessa forma, o outro pensa dessa, então, como nós podemos construir junto mesmo, pensando diferente, né, porque se nós sempre ter que buscar o que pensa igual para construir, fica difícil, como tu falaste, num coletivo, né, então a gente está procurando aproximar esses debates e penso que nas empresas, nos locais de trabalho, é importante ter esses espaços, né, para respeitar essas diferenças, né, pensar, então, qual é o nosso objetivo comum aqui, nós buscamos trabalhar aqui, né, qual é o nosso objetivo comum, né, e nós vamos ter que tolerar essas diferenças, aceitar e construir junto, né, mas isso é difícil porque no dia a dia, às vezes, nos locais de trabalho, os conflitos se intensificam e não tem um momento para discussão. É um momento para pensar junto, né, e poder dissolver aí essas diferenças. E muitas vezes é só clarear, né, só clarear a situação, porque é sempre fácil ver assim, não, o problema é do outro, o culpado é o outro, eu estou estressada, eu estou... Mas daqui a pouco, será que eu não provoquei por estar estressada, eu também não provoquei que o outro ficasse emburrado? E o ambiente de trabalho é um exercício do coletivo, né, mas será que também não tenho, será que eu tenho, posso ser ouvida nesse ambiente de trabalho, posso chegar ao meu chefe e dizer algo? Será que ele se coloca também como um interlocutor? São questões que eu não sei se vocês debatem esses assuntos nesses fóruns. É, a ideia da conferência é justamente abrir esse espaço para propor essas ideias, né, essa aproximação. Claro que tem empresas, tem locais de trabalho que já estão mais abertos, que conseguem sentar com o funcionário, né, ter esse espaço para que ele possa se expressar. Tem outros locais que às vezes, né, estão mais ainda fechados para isso, né, porque a nossa lógica hoje da questão do lucro, da produtividade, às vezes impede, né, de que haja essa aproximação. Então, é um desafio, né, não existe uma resposta única, né, cada local de trabalho vai ter que buscar a sua forma de funcionar, que todos possam... Mas como conseguir isso através de uma política pública? Porque se debate isso num amplo, né, e os ambientes são... Tem o lado intimista, tem o lado... Cada ambiente tem... Muitas vezes se pensa, mas pode ter uma cor, né, como se ele tivesse uma cor, como se ele funcionasse de uma maneira, que talvez funcionasse de uma outra também poderia ser bom. Exatamente. Por isso... A minha pergunta foi mais ou não foi mais? Não foi nem pergunta isso, né? Mas é interessante que o que tu fala, a questão da política pública, deveria existir, então, né, uma política, uma diretriz que pudesse nos orientar, então, para que caminhos vamos juntos, né? Mas para isso que vocês estão discutindo. Exatamente. É importante participar, né, porque a partir daí há uma demanda, e quem sabe daí vem uma política pública se continuar discutindo. Exatamente, porque se não for nas macro-regionais, as propostas, depois, quando já está a conferência estadual e nacional, já não é mais possível inserir propostas, né? Então, o momento é nesses encontros das conferências, né? Tatiana, a gente já continua conversando, agora é a hora da gente fazer o nosso intervalo, mas ele é bem rápido e a gente já volta. Então, vamos lá.